Ela é interesseira, só gosta de cara que tem dinheiro Que tem um carro pra dar um rolé, mete o louco essa mulher Já deu pra mim e pro meu parceiro, não vou dizer Vamos foder, vamos meter, vai eu e você Vamos foder, vamos meter, vai eu e você Ai, oi, ai, oi, ai, oi, que delícia Ai, oi, ai, oi, ai, oi safadinha Vamos foder, vamos meter, vai eu e você Vamos foder, vamos meter, vai eu e você Ai, oi, ai, oi, ai, oi, que delícia Ai, oi, ai, oi, ai, oi safadinha Ela é minha amiga, ela é minha colega Ela faz coisa que nenhuma outra faz Quebra de ladinho, faz o quadradinho Ela me excita e o nandinho pede mais Ela toma, ela vem que ela toma atrás Toma, 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 toma atrás Toma, 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 toma atrás Ela é interesseira, só gosta de cara que tem dinheiro Que tem um carro pra dar um rolé, mete o look essa mulher Já deu pra mim e pro meu parceiro, não vou dizer Vamos foder, vamos meter, vai, eu e você Vamos foder, vamos meter, vai, eu e você Ai, oi, ai, oi, ai, oi, que delícia Ai, oi, ai, oi, ai, oi safadinha Vamos foder, vamos meter, vai, eu e você Vamos foder, vamos meter, vai, eu e você Ai, oi, ai, oi, ai, oi, que delícia Ai, oi, ai, oi, ai, oi safadinha Ela é minha amiga, ela é minha colega Ela faz coisa que nenhuma outra faz Quebra de ladinho, faz o quadradinho Ela me excita e o nandinho pede mais Quebra de ladinho, toma, 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 toma Ah Ah